Tanajura, alimento pra uns, pesadelo pra jardineiros. Um inseto que muita gente vê, mas quase ninguém realmente conhece. Elas surgem de repente logo depois da chuva. Gordas, pesadas, voando de forma desajeitada. Mas o que quase ninguém sabe é que cada tanajura carrega dentro de si um propósito. Fundar uma nova colônia. E tudo começa com uma única pergunta. Como um inseto tão frágil, tão exposto, consegue vencer todos os obstáculos da natureza? Predadores, clima, outros insetos. E mesmo assim se transformar na mãe de milhões de súditos? Essa é a história não contada da Tanajura. Tudo começa na primavera. Na maioria das regiões, é nessa época do ano que acontecem as grandes tempestades. As primeiras chuvas caem, o solo se torna fácil de cavar e o ambiente muda. Esse é o sinal. No dia seguinte às tempestades, as tanajuras e os bitus deixam seus formigueiros e tomam o céu em um voo sincronizado. É o momento mais arriscado de suas vidas. Um dia com muito sol e pouco vento é o cenário ideal. Em pleno voo, tanajuras e bitus acasalam. Os encontros acontecem no alto, longe do solo. Levados pelas correntes de ar, eles permanecem o máximo de tempo possível nos céus, podendo se afastar até cerca de 10 quilômetros do formigueiro-mãe. Cada tanajura pode acasalar com cinco ou mais machos. Essa estratégia é essencial para garantir diversidade genética, aumentando as chances de sobrevivência e o sucesso da futura colônia. Após o acasalamento, os bitus completam seu ciclo de vida. Sem qualquer função além daquele momento, eles pousam ao acaso e morrem pouco depois. Seus corpos passam então a integrar a cadeia alimentar, sustentando insetos, aves e outros animais. Já a tanajuras tem escolha. Após o voo, elas procuram cuidadosamente o local onde irão pousar, dando preferência a áreas com solo úmido e abundante vegetação, condições essenciais para o início de uma nova colônia. Agora começa o momento mais crucial. É aqui que o verdadeiro desafio tem início. Pessoas e animais estão atentos, todos à procura delas. Para muitos humanos, seus abdômens viram ingrediente de pratos típicos, como a tradicional farofa de tanajura. Para a fauna, qualquer descuido é uma oportunidade. Em um instante decisivo, ela pousa no solo e arranca as próprias asas. Livre do voo, passa a agir com precisão. Procura um local com solo macio, fácil de cavar e inicia a escavação. O túnel pode chegar a até 30 centímetros de profundidade. No fundo, ela constrói uma câmara, o ponto de partida onde seu novo formigueiro começará. Agora, para observar melhor o nascimento de um formigueiro, vamos montar um start, que é onde vamos colocar nossas rainhas. Você pode usar um pote de plástico ou de vidro. Dentro dele, colocamos um pedaço de algodão para manter a umidade e também uma pequena fonte de água. Depois disso, é só tampar o recipiente e deixar as rainhas em completa escuridão por cerca de três dias. Assim, elas ficam mais calmas e o processo acontece de forma natural. Três dias depois, a rainha vai regurgitar uma bolinha de fungo com uma aparência mais escura. Isso é o fungo puro. E o que ela faz agora? Ela vai dividir essa bolinha em pedaços menores e montar uma espécie de cama, onde vai apoiar seus ovos. A rainha não sai para coletar folhas para alimentar o fungo. Quem vai fazer isso no futuro são as operárias. Mas, enquanto elas ainda não existem, a rainha precisa manter o fungo vivo sozinha. E o fungo precisa de alimento para continuar saudável. A formiga não come a folha diretamente. Quem come a folha é o fungo. E a formiga se alimenta do fungo. Como ainda não há folhas disponíveis, a tanajura usa as próprias fezes para nutrir o fungo e ajudá-lo a crescer. Aqui é o momento mais crucial. Se a tanajura não cuidar direito, o fungo não sobrevive. Sem o fungo não tem colônia. Alguns dias depois, a cama de fungo já está bem maior e a rainha fica ainda mais protetora. Afinal, agora ela realmente tem algo a defender. É nesse momento que começam os primeiros passos de uma grande colônia. Com o passar dos dias, os ovos eclodem e dão origem às larvas. A tanajura é totalmente responsável por elas. Precisa alimentá-las e mantê-las sempre limpas. As larvas se alimentam por cerca de duas a três semanas. Depois disso, elas se transformam em pupas, que já são formigas formadas, mas que permanecem imóveis por aproximadamente duas semanas, enquanto seus músculos e órgãos finalizam o desenvolvimento. Durante essa fase, a rainha precisa permanecer em um ambiente fresco e seguro. A escolha do local é decisiva. Se ela cavar o ninho em um lugar inadequado, infelizmente não vai sobreviver. O solo precisa ser úmido, nem seco demais e nem encharcado, para que o fungo e as futuras crias possam se desenvolver. As rainhas que escolhem um local ideal têm grandes chances de sucesso, mas, principalmente nas cidades, a maioria não sobrevive. Isso acontece porque, muitas vezes, elas acabam instalando o ninho em jardins, canteiros ou áreas onde as pessoas precisam proteger suas plantas e alimentos, e por isso acabam sendo eliminadas. Só as que encontram um ambiente realmente favorável conseguem dar continuidade ao ciclo e iniciar uma nova colônia. Esse é um dos motivos pelos quais formar um formigueiro é um processo tão delicado e, ao mesmo tempo, fascinante. Depois de todo esse processo, cerca de um mês e meio após a postura dos primeiros ovos, finalmente começam a nascer as primeiras operárias. Esse é um momento decisivo para a colônia, porque, a partir de agora, a rainha deixa de fazer todo o trabalho sozinha. As operárias nascem pequenas, mas já começam imediatamente a assumir suas funções. Cuidar do fungo, alimentar as larvas, limpar o ninho e, com o tempo, sair para buscar folhas e outros recursos. É graças a elas que a colônia começa, de fato, a crescer e se fortalecer. Esse primeiro grupo de operárias é como o time inicial da colônia. São elas que vão garantir que a rainha possa se dedicar apenas a botar ovos, dando continuidade à vida do novo formigueiro. O fungo das formigas cortadeiras se desenvolve graças ao trabalho organizado de toda a colônia. Primeiro, as formigas saem do formigueiro para cortar pedaços de folhas, flores e outros materiais vegetais. Esses pedaços não são comidos diretamente. Eles servem como base para o crescimento do fungo. Quando o material chega ao ninho, as formigas operárias mastigam as folhas até formar uma massa bem macia. Essa massa é colocada em câmaras subterrâneas especiais, onde o fungo começa a crescer. Para iniciar o processo, as formigas espalham sobre essa massa pequenas partes do fungo que já existe, como se estivessem replantando ele. Com o tempo, o fungo se desenvolve e forma uma camada branca e fofa. Ele é a principal fonte de alimento das formigas, principalmente das larvas, que dependem totalmente dele para crescer. Por isso, as formigas cuidam do fungo com muito cuidado, controlam a umidade, mantêm a temperatura ideal e removem qualquer parte contaminada ou estragada. Agora vamos observar com mais atenção os detalhes do formigueiro e entender como acontece a divisão de tarefas e de castas entre as formigas. Depois de cerca de um ano, a rainha já não fica mais andando à toa pelo formigueiro. Onde ela está, suas operárias e soldados a acompanham, garantindo toda a proteção possível. Ao longo da vida, a rainha pode chegar a ter milhões de operárias em atividade e viver por até 30 anos. Por isso, ela é tão protegida. As faxineiras são, em geral, operárias pequenas a médias que têm a função de manter o ninho limpo. A higiene é super importante para as saúvas, porque o ninho é úmido e fechado, um ambiente perfeito para fungos e bactérias perigosas. Por isso, essas formigas trabalham o tempo todo retirando qualquer coisa que possa causar doença. Por isso, elas deixam do lado de fora. As enfermeiras são, geralmente, operárias bem pequenas que ficam nas câmaras internas do ninho. Onde estão os ovos, larvas e pupas? Elas quase não saem para fora. Seu mundo é o berçário da colônia. As jardineiras são as que cuidam do fungo, onde também ficam apoiados os ovos e as larvas. Elas limpam e preparam o material vegetal, mantêm o fungo saudável e retiram qualquer parte contaminada, garantindo o alimento da colônia e a higiene do local onde as crias se desenvolvem. Essas formigas são muito parecidas com as enfermeiras, porque trabalham no mesmo ambiente e também manipulam ovos e larvas. Mas enquanto as jardineiras têm como função principal o cuidado com o fungo, as enfermeiras se dedicam mais diretamente ao cuidado e alimentação das larvas. As cortadeiras são operárias de tamanho médio que trabalham fora do formigueiro. Elas usam as mandíbulas fortes para cortar pedaços de folhas, flores e outras partes de plantas e, em seguida, carregam esse material de volta ao ninho. As cortadeiras são o grupo mais visível das saúvas e podem mudar de tarefa entre cortar e transportar, mas continuam sendo a mesma casta de operárias. Os soldados são as maiores operárias da colônia, com cabeça e mandíbulas muito desenvolvidas e sua principal função é a defesa da colônia. Eles protegem as trilhas e as entradas do ninho contra predadores e invasores, atacando qualquer ameaça com mordidas fortes. Também ajudam em tarefas pesadas, como abrir caminhos e desobstruir túneis. Por serem grandes e resistentes, os soldados são a linha de proteção da colônia. Vejo que muita gente tem dificuldade em iniciar uma colônia de formigas, então vou mostrar aqui alguns dos meus formigueiros mais simples e fáceis de fazer. O primeiro modelo é o formigueiro Torre. Ele é basicamente formado por dois potes empilhados, com um furo no centro que liga um pote ao outro. Em um dos potes, eu conecto uma mangueira que leva até um pote menor, que funciona como lixeira da colônia. Quando esse potinho enche, eu simplesmente abro e retiro a sujeira. Esse é o modelo mais simples e prático que eu utilizo. Quando o formigueiro começa a ficar pequeno, eu simplesmente adiciono outro pote em cima. Quando ele ficar muito alto, eu faço outra torre. Para alimentar as formigas, há um furo na tampa, por onde coloco folhas e grãos. Eu lavo as folhas antes, assim elas também servem como fonte de umidade. Às vezes, também coloco uma tampinha com água. O próximo formigueiro simples é o modelo formigueiro trilho. Ele funciona com o mesmo princípio do formigueiro torre, porém, em vez de os potes ficarem empilhados, eles são posicionados lado a lado e conectados por uma pequena mangueira. Esse formato facilita a movimentação das formigas entre os compartimentos e também deixa a manutenção bem mais prática. No pote principal, o fundo é preenchido com gesso. Esse material ajuda a manter a umidade ideal para o fungo, garantindo um ambiente estável e confortável para a colônia. Já no segundo pote, eu coloco os alimentos, e é ali também que as formigas costumam depositar o lixo. Dessa forma, o ninho fica sempre mais limpo e organizado, o que é muito importante para a saúde da colônia. Eu faço a limpeza desse lixo com frequência, retirando o excesso para evitar mofo e mau cheiro. Parte desse material eu até aproveito como adubo, já que ele é rico em matéria orgânica. No geral, o formigueiro trilho é um modelo simples, funcional e fácil de cuidar. Perfeito para quem está começando ou quer algo prático. Você deve estar se perguntando por que elas não fogem. Bom, não é porque as formigas são obedientes. O que acontece é que eu passo uma pequena camada de graxa na borda do pote. Na verdade, elas nem chegam a pisar na graxa. Só de encostarem as antenas e perceberem a textura, elas já se afastam imediatamente. Assim, a graxa funciona como uma barreira de aviso, impedindo que as formigas tentem sair do formigueiro. Para finalizar, se você quiser aprender mais sobre formigas, é só acompanhar os vários vídeos aqui do canal. Eu mostro como fazer diferentes tipos de formigueiros, dou dicas de cuidados para várias espécies e compartilho minha experiência com as colônias. E claro, deixe também a sua sugestão nos comentários. Assim eu posso trazer conteúdos que vocês querem ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho